Bom, família, hoje a gente fez um cambão aqui, ó, pra puxar essa bicicleta Monark, essa Aro 36 aqui, ó. Ó, muita gente tava reclamando, principalmente o Jack, né? Você sabe que ele tá machucado, né? Por isso que ele não veio hoje. Bataca do joelho, né? Ele, mano, bateu com o joelho na pedra por causa que assim a gente não pensou direito. A gente amarrou uma corda na bicicleta. Editor, coloca pra nós aí o momento exato que o Jack caiu. Vamos esperar uns piar. Ô, Jack! Meu Deus, caiu. Vamos esperar uns piar. Ô, Jack! Meu Deus, caiu. Mascou, mascou, mascou. Ai, ai, ai. Mascou. Mascou, 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 mascou. Isso aí, galera. Ele bateu o joelho numa pedra e ele tá de molho. É, faz uma semana que ele tá com água no joelho e, cara, deu ruim. Então, hoje, na trilha, a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui é um cambão. Sabe o que é cambão? É isso aqui. Não tô vendo agora, é uma ripa aí, né? É. Na verdade, não é uma ripa. É um ferro. Ó o índio, ó. Tem esse bagulho. Tá, índio, ó. Quem que vai na bike? Cadê o torto? Eu não sei nem que ele tá torto. Acho que ele tava atrás do Fusca aqui, escondido. Ô, bruxo. Tá escondido aí? Tá acabado, né, bruxo? Tá acabado, né? Olha pra nós. Olha aqui a machada, se a mãe te vê, tá fodido. Eu sei, mas ó, mano, o que que tá ventando com isso ali? Mano, ó, vamos fazer o seguinte. Se você se comportar hoje, eu deixo você dormir dentro do Fusca. Não é melhor do que na casinha da árvore? Ou você quer ficar lá em cima? Não, não dá mais. Só que o problema é que a mamãe levanta 5 horas da manhã, então. Não sei se você vai acordar nesse horário. Quer ir na bair ou quer ficar de boa? Não, mano, então, o que que eu tô me inventando ali? Tô me inventando um gosto. Tem que bater a cabeça na minha câmera ainda. Não, mas agora... Quer ir ou não? Mano, se ninguém for, eu vou. Ô, Índio, vem cá. Você que é ator do cinema, você quer ir na Monark? Só se for na garupa, doutor. Quê? Eu sozinho não vou. Como assim? Só se for na garupa, doutor, porque sozinho eu não vou. Por que não? Por que não? Tem medo? Não é que eu não quero me matar sozinho. Ah, foda-se, não dá nada. O Alex vai pilotando na motinha, Alex? Eu vou. Então, Alex vai na motinha, você vai na bicicleta e eu vou nessa aqui. Vai nós três, Patrilli. O Torto também? Por que? Não, eu posso ir pra te ver como é que é? Não. Fazer a frente. Eu não vou morrer sozinho. O Torto vai na frente. Mano, vamos fazer o seguinte, amarra alguma coisa no teu joelho lá, pra não quebrar. Ó, Cabral, quero pegar o dia aqui. Ó o seguinte, ó. Senta lá na bike, não reclame. Não reclame sobre isso. Vamos, Torto. Mano, fique no mato escondido até ela voltar. Não, hoje eu não. Gente, fique aí atrás do Fusca, então. Ô, Torto vai junto. Ele não vai? Como é que vai ir na bike? Vai em dois, ó. Tem garupinha aqui, ó. É, não é só pra pagar. Mano, a bike vale 400, então eu não vou pagar 400, ó. Não vale 400. Mas o dono da bike cobrou 400, se estragar. Não, mano. Vai, vai, vai aí de boa. Aí, ó. É só pro lado da bike qualquer coisa. Bele? Bele. Ah, querendo coragem, é? Então vamos lá, galera. Vamos acelerar aqui. Ok, família. Vamos saindo pra trilha, então. Ô, Índio, assim é ruim, homem. Vai aqui, vai. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Assina, Índio. Senta direito na bicicleta. Não, vou tá. Ah, agora, Índio, vai pra mim. Alex. Se não tem freio, a bicicleta tá tão, só vai cair. Devagar. Para, 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 para. Alex. Senta direito na bike. Vai, irmão. Ei, senta direito na bike. A bike é muito alta, viado. Vai, senta aí. Tem freio. Vai, Alex. Ele consegue, vai. É muito alta, viado. Fica esperto, vai. Ah, eu vou aqui mesmo. Não, aí não, animal. Meu Deus do céu. Acelere. Essa bicicleta não vai aguentar. Meu Deus do céu. Ô, Alex, não é pedra não, animal. Que é bom, coisa da hora. Olha que top, mano. Meu Deus do céu. Ô, Alex, vai machucar o pé se cair aqui. Que coisa feia, mano. Meu Deus do céu. Vai devagar, Alex. Devagar, animal. Se for devagar, eu paro. Ô. Se for devagar, eu paro. Chega. Eu vou morrer. Eu dou risada, mano. Vai devagar, animal. Assim, vai assim. Que da hora, né, família. Só pra ir. Eu vou rindo o tempo todo. Moleque. Devagar. Qual trilha a gente vai? Lá para o filial, pô. Ah, é muito longe lá. Tem que pegar a BR. É, vamos aqui pro mato aqui, já era. Não vai dar o que quiser. Dá meu copo e já era. Ô, na pedra vai dar ruim. Não diga nome no meu vídeo, animal. Vai desmonetizar, pô. Como é que eu vou pagar teu salário? Devagar. Tão só mesmo. Deus do livre. Meu Deus do céu, tá me fechando. O vídeo todo vai ser isso. Devagar, devagar. Cuida que essa bicicleta vale 400. Então, meu, tá escuro embaixo da mato, já. Faz, bora. Calma. Calma, Alex. Para, Alex. Que que deu? Que que deu? Vai quebrar a bike desse jeito, homem. Tem que ter um barranco aqui. Vai daqui, eu vou frear, irmão. Eu vou frear, irmão. Meu Deus do céu, já pulou da bike. Era no telinha, mano. Achei que era piada de mato mesmo. É, não sou. Oi, bati na bike. Ó, eu achei que tu era do mato, velho. Pera, Alex. Eu sou do mato, mas eu não sou. Ó o dono do milho. Ó o dono do milho. Calma, 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 calma. Ó o dono do mineral, pô. Para, 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 para. Devagar. Para, louco. É o dono do mineral lá, caralho. Ô, doutor. Sai da rua, rapaz. Sai da rua, Satanás. Acelere, acelere, vai. Devagar. Pai de falar, animal. E vai, André. Você tá doido. Meu Deus do céu. Vai freando ali. Acelere. Deixa eu ir para o lado de lá. É devagar. Você fala isso. Bora, índio, velho. Acelere. Meu Deus do céu. Para de falar devagar no vídeo. Vai ficar chato. Viva a mão. Pare de falar devagar. Viva a mão. Ô, pare de falar essa palavra. Meu Deus. Viva a mão. Não fale isso, homem. Viva a mão. Ô, eu já falei. Meu Deus do céu, quase caí agora. Meu, minha risada é muito feia. Ô, para de falar devagar, cara. Viva a mão. Viva a mão. Para de falar devagar, homem. Para de falar isso, homem. Ele tá muito chato, cara. Que da hora esse rolê. Paguei, paguei, galera. Tem que pagar pra assistir esse YouTube. Vai, é doido. Meu Deus, olha o cambão como é que tá. Ele caiu. Caiu. Ai, minha barriga tá doendo. Ô, para de falar devagar, homem. Até eu tô falando. É, palma. É, palma. Dividindo o canal. Ó, palma. Cuida com o cambão. Só pá. Ih, entra com tudo, Alex. Entra com tudo, vai. É, palma. Não é dividindo o canal. Meu Deus, caiu. Agora ele viu a bruxa. Agora ele viu a bruxa. Uma pedra, Alex. Chama no patrocínio, Alex. Quase foi pro mato agora. Chama no patrocínio, galera. Uma pedra. Meu Deus do céu. Tá baixo. Chimou agora. Eita, merda. Meu Deus do céu. Tá me fechando, animal. Ô, Alex. O problema dessas trilhas aqui, galera, que tem porteira, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O freio arrastando ali. Meu Deus do céu. Ô, o problema dessas trilhas é que tem portão, né, velho? E tem muita perda. Ó, peraí, peraí. Tem barro na lente, peraí. Alex. Tem muita perda, cara. Tem barro na lente. Família, preferimos voltar porque tá meio-noite agora. Legal, vamos. Começou. Começou. Vai, é. Moleque, acelere. É, meu melhor. Olha, quase fui agora, família. É muito barro aqui, cara. Deus que me perdoe. Passa, passa, passa. Vai molhar o fio. Vai molhar o fio. Ai, esse profundo, fodeu. Quero não molhar o fio. Meu Deus do céu, cara. Já caiu e tu fodeu. Mano, essa trilha é muito engraçada, legal. Tô risada, velho. Não sei se é porque eu tô aqui na motinha de boa, né. Eu já só vou falar isso, né. Vai, vai. Meu Deus, via, via. Viu a cara do índio agora. Ó, a motinha vai vir aqui no drift, cara. Devagar. 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 Meu, você tá doido. O moleque tá sentando a bota ali. Meu Deus, agora me perdi. Ó, foram embora e eu fiquei. Meu óleo. Eu também vou montar no drift aqui, cara. Não quero passar muito ruim. Meu óleo. Deu ruim aí? Meu óleo. Meu quê? O que você falou? Meu óleo. Vamos. Limpa a lente, Alex. Ai, meu Deus. Viu limpa a cara de vocês. Viu meus óleo. Meus óleo. Meus óleo. Chovendo demais. Ainda bem que tem barro hoje. Ô, o que você falou? Ô, óculos. Ô, o óleo. Vamos. Um, dois, três. Que engraçado, né, meu Deus do livro. Tá bom, cuidado aí. Cara, é engraçado. Como é que tá meu zóio aqui, Alex? Tá limpo. Tá limpo já? Continuamos, continuamos. Vai. Vamos, vem, vem, vem. Vamos voltar pro sítio mesmo, né, Alex? Fazer um churrasco. Já vou descer pra casa, com a motinha, depois vem tomar banho. Você toma banho, hein, tio? Ó, também. Ah, verdade. Tem que tomar hoje, né? Hoje já tem que tomar. Foi obrigado, né? Não, com certeza, cara. É que hoje é sábado, cara. Ah, hoje é sábado. Eu dou risada com esses bichos, mano. Que eu acho que cada um, cada figura, meu canal chama figura, né, velho? Só louco, né, parece. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão. A única coisa que tu sabe falar. Ah, que resolve da alguma coisa. Meu Deus, Alex. Cuida, ó, a mão, escapou, a mão, escapou, Alex. Calma, calma. Ó, a mão escapou. É, que... Ó, louco, bicho. E quem que vai acabar de passar por um buraco ali, né? É. Não ia cair. Agora fodeu, estamos sem ferramenta. Ah, acabou. Acabou com a brincadeira, Alex. Acabei com a brincadeira. Mas foi engraçado, mano. Quanto durou? Meu amigo, me jogou pra cima. Mas vai pegar com o quê? Me jogou pra cima, cara. Estourou a ripa, né? Ah, estourou a ripa. Ah, mas é isso, pai. Deu boa, né? Se divertimos hoje. Ah? Não, Alex, vai estourar os raios. Aqui, ó. Tiozinho que emprestou essa bike pra nós. Quatrocentão, ele falou. Se estragar, vamos ter que ver pagar. Pelo menos um banho na bike dele. Temos que dar, né? É. Beleza. Pode deixar, Alex. Vamos tirar o cambão. Agora ele vai... Vai lá no pedalo, vê se é bom. Vamos ver se você acompanha a nós. Vamos encerrar a trilha daquele jeitão, né? Mas é engraçado, família. Vou trazer mais vídeos como esse aí. Lá na nossa cidade. Mais gente, né? Mais gente, é. É isso aí. Celere, pai. Celere, vai na frente. O Monaricama aqui, a galera usa muito essas bikes, porque é a única que aguenta estrada de chão. Esquerda de marcha, aguenta, mas é aquelas caronas, né? Olha. Olha o índio, velho. Nossa senhora. O índio, velho, sentou o pé agora. Senta o pé, índio. Meu Deus, me fechou. Senta o pé, índio. Bora, índio, velho. Deixa na madeira. Solta, solta. Vai. Foi, índio, velho. Meu Deus do céu. Ih, digo eu. Meu Deus. Vai, índio, velho. Cuidado, índio. Vai, índio, velho. Olha aí, ó. Ele acompanha de bike, pai. Temos que fazer uma trilha assim, pai. Olha o índio. Olha o índio. E vai freando ainda na telinha. Meu Deus do céu. Vai, passa rápido. Puta, velho. Olha aí, falei, cara. Dá uma manhã, família. Vamos fazer bastante rolê por aqui ainda. Vai, vai. Vai ser engraçado demais. Vai pra baixo. Aqui é liso, hein, pai. Se não cuidar. Se não cuidar, cai. Olha a bike do indo. Meu, tá bom aquele pneu ali. Vai, cai essa roda, louco. Cavaleiro de pau na curva, vai. Dá um 360 ali. Olha, olha, olha. De jeito que ele senta. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. Pedala, índio, velho. Tem dei, 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 dei. Dei, dei, dei. Dei, dei, dei. Tem que levar de cheque. Empurra ele com o Pérex. Vai ver o estômago dos dois. Meu Deus do céu. Olha que arromata. É massa, né, filho? Você é louco. Família, vamos falar aqui sobre o sorteio da Brabinha, né, mano. Já saiu. Eu não comentei com vocês ainda. Porque assim, eu não entendo nada desse sorteio, família. Eu nunca fiz a primeira vez. Vou na frente, me torna a ideia com o pessoal aqui. Primeira vez que eu fiz o sorteio lá no Instagram da Brabinha. E confesso pra vocês que não deu muito bom, não, filho. Bateu o dia do sorteio. A gente não recadou o suficiente, né, pra pagar o prêmio. Mas beleza. É a primeira vez que a gente sabe, né, que a gente corre o risco. A Loteria Federal já divulgou o ganhador, que não teve ganhador, né. Foi um número que não foi vendido. Porém, já tá marcado a próxima data do sorteio. Tá? Eu não sei falar aqui agora, porque eu não vi a data ainda. Mas o meu editor, Rafael, vai, mano. Ele tá tomando conta do negócio. Então, é isso. Em breve vou atualizar lá no Instagram. Tá bom, família? Muito obrigado aí. Tamo junto. Se inscreve no canal e não valeu. Tchau!